Eu gostaria de convidar então os professores para fazer uma rodada rápida de perguntas, nós temos as perguntas, então já estão abertas. Mais uma vez, meu nome é Damares, e minha pergunta é para o Rodrigo. Eu queria saber como você vê as dificuldades do papel da mulher como preparadora física ou até mesmo como técnica no futebol de elite, aqui no Brasil principalmente? Desculpa, seu nome? Damares. Damares. A pergunta é em relação à mulher, a dificuldade no futebol? É, porque nós não vemos mulher como uma técnica, às vezes até tem como preparadora física, mas é muito difícil, e mesmo assim ela ainda sofre muito preconceito como isso, acho que ninguém bota muita fé nela. Bom, eu posso responder de uma forma, de um olhar, uma macrovisão. Cultura brasileira, ela não permite, ela é cultural, não tem, não se vê e não se faz para ver essa mudança. Eu tive uma pequena experiência com futebol feminino dentro do São Paulo, e as meninas que lá estavam, que a maioria eram selecionáveis, acho que tiveram três fatores. Um, o retorno do patrocínio não aconteceu. O outro, essa questão cultural, preconceito mesmo dos diretores, que são eles que apoiam isso aí. E um terceiro, infelizmente, foram as próprias meninas, porque elas não conseguiram sustentar o profissionalismo. Então, vários fatos antiprofissionais ajudaram a não ser sustentados nessa questão. Então, com isso, quando você tem uma chance de mostrar para o mundo que é bom, que é legal, e você não aproveita, está vendo? Era o que nós falávamos, não serve, não dá, e não dá retorno financeiro. Eu penso que poderia se insistir mais, mas as poucas vezes, principalmente que eu tive contato, aconteceram isso. Bom? Posso acrescentar uma coisa? Não é só o futebol, o esporte brasileiro é machista. Não acontece em outros países. Nos Estados Unidos, futebol feminino, quase todos os treinadores são moças. Por que que lá pode ser, aqui não? Nós somos incompetentes? Claro que não. É cultural, é machismo. As moças podem e devem, não ousem, tratem de saber e conhecer, e vocês vão ocupar espaço, sim, principalmente para treinar as próprias equipes femininas. Eu falo, aí até é uma coisa mais fácil, porque vocês se identificam melhor. Para vencer o ciclo de trabalhar no masculino é complicado, por causa da cultura brasileira, é machista. Mas para trabalhar com o feminino, eu não vejo nada, nada que impeça, desde que vocês queiram. Agora, vocês têm que querer, claro, demonstrando, não é no grito, não. É com conhecimento, é com estudo, é com competência. Aí vocês asseguram o lugar. Lá fora não tem essa discriminação, pelo menos, tanto quanto aqui no Brasil. Roberto Nishimura, Associação Atlética Ponte Preta. Primeiramente, professor Barbante, é uma honra ouvi-lo. Eu trabalho há 13 anos também no futebol, sou do lado prático, mas eu concordo quando o senhor fala que não está tudo errado. Precisamos aprimorar. Eu acho que eventos como esse, temos pessoas que trabalharão ou trabalham no futebol, estão iniciando a carreira, mas a gente precisa aprimorar. E ações como essa, de aproximar a universidade junto com a prática, é muito salutar, é muito importante, que aí sim nós podemos debater, apontar as falhas e aí sim propor novas metodologias ou a melhora do futebol brasileiro. Só uma pergunta para o Rodrigo, lá nas categorias de base de São Paulo. Você colocou a metodologia de sub-11, sub-13, eu acho muito pertinente, eu gostei muito da sua apresentação e do que vocês fazem lá no São Paulo. Quanto ao Eleven Plus da FIFA, aquele protocolo que a FIFA colocou, até pela proximidade que nós tivemos agora com a equipe da FIFA por conta da Copa do Mundo, como que vocês têm lá nas categorias de base, lá em Cotia, como que vocês trabalham com o Eleven Plus, se vocês aplicam, e se aplicam, se tem algum resultado, como que vocês têm de experiência disso? Doutor, a gente vem aplicando isso de uns quatro anos para cá. Eu participei efetivamente dessa construção. Então, a gente sabe que a gente tem esse plano, e ali, na realidade, nós temos que tentar fazer com que seja igual, principalmente os resultados. Com isso, a gente precisa dos equipamentos, da tecnologia. O que a gente percebe no dia a dia é o controle desse treino. É aplicar o treino, controlar o treino e trazer o resultado já de imediato. Esse é o grande desafio nosso hoje. Porque, assim como eu falei para a Tamares, a gente tem uma diretoria ali que não está acompanhando. As pessoas que estão comandando o futebol, isso de uma forma geral, ela não está acompanhando tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Eu sei que eu tenho um papel mediador muito importante por estar na universidade, por estar aqui nesta casa, e estar em um grande clube brasileiro que, queira, por bem ou não, é uma referência. Então, a gente vem aplicando, já fomos mais efetivos no dia a dia, e hoje... E tem uma outra coisa. Quando surge um negócio desse novo, imediato, e os treinadores querem aplicar porque é bom, é bom, percebe-se que perde-se um pouquinho o chão também. Porque eu não posso largar minhas raízes, assim como o professor falou. Eu não posso ir só para o jogo reduzido e esquecer as capacidades, as variáveis que precisam ser trabalhadas desde a fase extensiva de cada criança. Então, a gente faz, mas, para mim, ainda não é uma coisa concreta que é no nível de uma publicação. Nós temos dados lá, está guardadinho, mas precisa ser aprimorado. Mas a gente está indo nesse caminho, com muito... Tem alguns obstáculos e com muito suor, que eu acredito que faz parte também disso tudo. Boa tarde, parabéns pelas apresentações. Meu nome é Daniel, sou de Rio Claro, da Unesp, da Faculdade Acer também. Gostaria de saber, professor Valdir Barbante, sobre o problema da especialização precoce. Principalmente porque ela fala do Clube de São Paulo, que é referência no... O Rodrigo representando o São Paulo, que é referência no Brasil, que já trabalha três dias na semana, com atletas de nove anos de idade. E até gostaria demais, né, Rodrigo? Porque eles trabalham, muitas vezes, fora de São Paulo e acaba atrapalhando. Como é que o professor vê esse problema dessa especialização que acaba ocorrendo inevitavelmente se trabalhar tão cedo num esporte tão... com tanto apelo como o futebol, e a criança acaba especializando só nisso, mesmo fora. Existe uma distância muito grande entre a teoria e a prática. E o futebol, a prática do futebol, ele derruba um pouco as teorias que dizem que a especialização precoce é ruim, coisa e tal. É ruim, mas a gente sabe que o Ronaldo começou a jogar antes dos oito, o Neymar começou a jogar antes dos oito, e assim vai. Se der exemplo aqui, provavelmente, de todos os grandes jogadores, todos começaram em idades precoces. O problema com o talentoso não é tanto a idade que ele começa, porque ele é um talento, ele tem capacidades que permitem que ele vai chegar lá com qualquer tipo de treino. O problema são com os que não são talentosos. começar cedo demais de uma maneira precoce. Movimento precoce sempre é bom, a especialização não. O indivíduo tem que ser dotado de uma base de movimento que permita que em cima dessa base se construam os movimentos específicos do esporte. principalmente os movimentos fundamentais do ser humano. E como ele falou, bem falado, o jovem de hoje, a criança de hoje, não amadurece mais os movimentos fundamentais. O que amadurece? Ela pratica tão pouco que fica num nível muito baixo, rudimentar de movimento. O jovem hoje não anda mais, nós levamos para a escola de carro, ou vamos na condução, ou vai de ônibus, ele não anda, não sobe numa árvore, ele não brinca mais na rua, principalmente nas grandes cidades. Com isso ele deixa de desenvolver naturalmente os movimentos fundamentais. Correr, saltar, brincar, rolar, cabecear, virar, rebater, tudo aquilo que é fundamental do ser humano tinha que ser bem desenvolvido para que em cima disso ele aprendesse as habilidades do futebol, de qualquer esporte. Por quê? Porque os movimentos do futebol, como de qualquer esporte, são invenções do homem, não são naturais. E esses movimentos precisam da base de movimentos fundamentais para se desenvolverem para um nível elevado. Então, quando ele recebe uma criança que tem dificuldade para andar, não sabe correr, se virar uma cambalhota, mete o chifre no chão, não consegue rolar. Quer dizer, como que ele vai aprender chutar, cabecear, driblar, domínio de bola, se ele não tem amadurecido as habilidades fundamentais? Então, é complicado. Agora, quando o pai escreve o garoto numa escolinha, e no Brasil tem milhares de escolinhas de futebol, ele quer que o filho aprenda as habilidades do futebol. E o pessoal tem me perguntado, então, o que eu faço se ele tem dificuldade para aprender? Quando as pessoas têm bem desenvolvido as habilidades fundamentais, ela aprende mais rápido e aprende melhor. Ela não consegue aprender rápido e não consegue aprender melhor por deficiência de movimento. O que você faz? Eu não posso desprezar, falar, não ensina nada de futebol, fica aqui brincando de saltar, de cabra cega, de um monte de coisa aqui, que o pai tira da escolinha. Então, o que eu penso é que junto com as habilidades do futebol ou de qualquer esporte, tem que ser colocado as habilidades fundamentais. Você tem que fazer brincadeira para ele correr, para ele saltar, você tem que fazer para ele virar, mudar a posição do corpo, locomoção, controle do próprio corpo. Jovem nenhum poderia fazer esporte sem antes ter participado de uma coisa chamada ginástica de solo. Porque é onde você aprende a controlar seu próprio corpo, vira de cabeça para baixo, aquele negócio de parada de mão, de cabeça, de chifre, não importa do jeito, o importante é controle do corpo. Quem tem esse controle aprende qualquer habilidade esportiva em qualquer idade. O lamentável é que a vida roubou esses movimentos fundamentais, como o Rodrigo falou. E ele chega lá para jogar futebol sem ter esse domínio, e a dificuldade dele evoluir. Já sabe que a carreira dele é curta, porque ele chega num certo ponto, fica estagnado, não melhora mais. Então, quem trabalha com categoria de base, não se esqueçam de estimular os movimentos fundamentais, porque isso acelera a aquisição das habilidades do futebol. Chutar, cabecear, dribrar, aquela coisa toda que se faz no futebol. Agora, há uma tendência mundial de começar cada vez mais cedo a prática. Isso é lamentável, mas é uma ocorrência mundial, não há muito que a gente pode fazer. E, principalmente, quem abriu escolinha está dentro dessa filosofia que tem que começar cedo. Mas é parcialmente correto falar que quem começa cedo chega em altos níveis. Isso é parcialmente correto. Em esporte individual, o Brasil mais perde atleta do que faz chegar a alto nível. no atletismo, que é o meu esporte, nós formamos campeões sub-16, campeões do mundo juvenil, nunca vira adulto campeão. Porque nós treinamos tão específico com uma especialização precoce, que quebra, que esgota aquela reserva funcional do organismo. Então, o correto de começar cedo não é tão complicado começar cedo. O problema é saber escolher quais os exercícios apropriados, quais as atividades apropriadas. Para quem trabalha com escolinha, tenta aprender bastante sobre desenvolvimento motor, sobre como é o ser humano, como que ele aprende as habilidades, o que ele precisa para aprender bem. Porque quem domina bem isso tem melhores condições de fazer o indivíduo desenvolver melhor as habilidades do futebol. Boa tarde. Meu nome é Eric, minha pergunta é para o professor Gobato. pegando o gancho da afirmação dele que não se gera adaptações físicas através do jogo, eu vou me basear nessa discussão, por meio de tendências que vêm surgindo no esporte através dessas teorias. Já que essas tendências vêm tratando vertentes de técnica, física, até mesmo psicológica, de forma integrada, dentro desse contexto, com jogo e com base na afirmação do professor, acaba falando que isso não é possível, pelo menos a nível de adaptações físicas. E aí a minha pergunta é se isso de fato vai ser utopia, se isso vai ser tendência, que rumo vai se tomar essa perspectiva teórica daqui para frente. Rodrigo, não é? Eric, muito interessante a sua pergunta. Olha, a visão que eu tenho é o seguinte, é a seguinte, ainda não é possível dentro das metodologias estabelecidas por jogos, por jogos, você identificar e definir intensidades de exercício. Uma vez que você não consegue identificar intensidades, identificar mesmo, de verdade, você dizer, olha, essa intensidade está em nível de limiar 1 ou limiar 2, isso ainda não é possível. Então, dentro dessa característica de imprecisão, porque mesmo na questão da percepção subjetiva do esforço, que poderia ser uma forma utilizada para tentar identificar a intensidade de exercício em diferentes modelos de jogos, reduzidos por espaço ou por números ou de atletas, etc., mesmo por isso, ainda não há uma consistência científica. Os estudos são ainda muito recentes, inconclusivos para você dizer que uma forma é mais intensa do que outra. Dados não publicados por nós mesmos têm mostrado que uma estratégia de jogo reduzido, que a princípio era definida pelo treinador como mais intensa, se mostrou menos intensa quando nós utilizamos parâmetros metabólicos. Entendeu? Então, ainda não há uma consistência. Então, esse tipo de abordagem se torna muito superficial frente a outras possibilidades muito mais concretas de determinação de intensidade de exercícios que existem. Então, não é negar essas estratégias, você está entendendo? Não há problema em se estabelecer estratégias de treinamento utilizando diferentes modalidades e diferentes estratégias de jogo. Eu acho que o professor Waldir, ele foi muito feliz quando ele disse isso, isso é importante fazer, eu também acho. Agora, é muito importante que nós voltemos a vestir o velho casaco do treinamento físico de forma organizada, sistematizada, planejada, e que possa incluir, inclusive, esse tipo de estratégia de jogo. Mas, ainda, pela forma, pelo estado da arte do conhecimento acerca disso, eu tenho certeza que você não consegue realizar, ao menos nesse momento, uma estratégia que te permita dizer que as adaptações são progressivamente avançadas, em detrimento das formas clássicas e tradicionais do treinamento. Eu acho, eu tenho um pouco de medo que isso seja mais um dos modismos do futebol, você está entendendo? Eu acho que é importante incluir diferentes estratégias de treinamento, mas, apenas dessa forma, eu tenho absoluta certeza, ao menos hoje, que ela não promove evolução de treinamento, não causa treinamento, ela causa um condicionamento físico. Então, é essa visão que eu tenho hoje. Só complementando isso, acho que a mesa deixou bem esse direcionamento que a gente talvez esteja trocando as funções quando a gente pensa em categoria de base e quando a gente pensa no alto rendimento. O Rodrigo deixou bem clara a necessidade dos jogos reduzidos nas categorias de base, na iniciação, pela necessidade do crescimento, desenvolvimento dessas crianças. E a gente está fazendo o contrário, no meu modo de entender. A gente está dando uma carga extremamente grande para as crianças, achando que eles vão virar jogadores já na categoria de base, e na hora que chega no profissional a gente inverte, a gente dá só os joguinhos, acho que precisa repensar um pouco isso e realmente sair dos modismos. Só para complementar isso que o professor Cláudio fala, a gente tem visto também nos nossos estudos a falta da intensidade, principalmente no futebol e no futsal, no alto nível. Isso é decorrente muitas vezes da metodologia do treino, da forma como isso está sendo colocado, o Barbante é muito mais especialista nisso. E uma das coisas, por exemplo, quando a gente fala em velocidade, quando a gente fala em sprints, a gente está cometendo um engano quando a gente fala que o futsal pode ser uma transferência para o futebol de campo. Isso a gente já tem visto, que não ocorre em sprints dentro do jogo de futsal, exatamente por causa do que o Valdir falou, não tem espaço para acelerar, ele não vai atingir altas velocidades. Então são coisas que a gente tem que estar pensando a partir dos achados científicos. Acho que é isso que a gente, que todo mundo aqui tentou de uma certa forma mostrar. Os achados científicos é que vão nortear e nós vamos construir esses conhecimentos. Posso, talvez, dar uma contribuição para o colega refletir. Eu disse que a grande coisa que nós fazemos errada no treinamento é cair aos extremos. Agora é só isso, abandona aquele lado ou então agora para tudo aquilo para fazer outra coisa. nunca caiam em extremos. Acho que tem que, treino tem que ser equilibrado. Mas tem uma capacidade que jamais será desenvolvida se não for treinada separadamente do coletivo. Se chama velocidade. A velocidade, o estímulo para a velocidade é nervoso. A velocidade só se desenvolve quando nós fizermos movimento 100% de velocidade ou superior. Muita gente pode falar como é que você pode fazer movimento 100% superior. Nós ajudamos. Eu posso fazer uma tração em sentido contrário. Os velocistas de atletismo amarram o elástico na cintura, na região do quadril e estica 50 metros. E ele começa a correr acelerando. E o elástico vai puxando. E ele vai acelerando, acelerando. Ele adquire uma velocidade maior do que ele adquiriria sem estar com o elástico. O estímulo para a velocidade tem que ser ou 100% ou maior. Senão você não desenvolve velocidade. Isso não dá para treinar a 100% de velocidade no coletivo. Principalmente se for um coletivo de meio campo ou de espaço reduzido. Até dá para treinar excepcionalmente no campo todo, porque você pode ter um espaço teórico para correr. Mas a velocidade tem que ser treinada sem a bola e fora do jogo. Se você quer que o jogador fique mais veloz de uma maneira geral. Boa tarde a todos. Parabéns pelas apresentações. Meu nome é Renato, sou formado aqui e preparador físico. A pergunta é direcionada ao Alfredo, mas como ela está relacionada com o tema que acabou de ser discutido, acho que está aberto para todos. Alfredo, pelo fato de você ter sido preparador físico e hoje treinador, como é que você enxerga a periodização tática no que tange à preparação física? O modelo proposto que bastante invoga no momento. E, de certa forma, tem relação com a pergunta do Eric, que acabou sendo discutida pelo Gobato, Sérgio e o próprio Barbante. Renato, obrigado pela pergunta, Renato. Interessante, porque, muito interessante a pergunta, porque eu tive há um mês e pouco atrás, em Viçosa, para ouvir o Luiz Guilherme, que veio da Universidade do Porto para fazer uma explanação sobre a periodização tática naquele momento. E o que era interessante é que eles fazem uma preconização da especificidade pura, através do jogo, no trabalho, tudo é globalizado, periodização tática para eles é tudo, porém, toda a constituição de qualquer comissão técnica que trabalha com a periodização tática em Portugal, pelo conhecimento que eles nos passaram, sempre tem um membro especializado na preparação física, que eles chamam lá, não de preparador, mas de treinador adjunto. E, na realidade, embora eles não foquem, mas o controle do treinamento, eles também têm todas essas dúvidas que nós hoje temos. Porque eu tinha uma, enquanto preparador físico, eu tinha uma preocupação sempre constante de estar municiando o treinador dentro do trabalho técnico-tático, principalmente com o volume e intensidade do trabalho dele. Porque eu acho que isso é uma coisa que afetava muito o trabalho, porque os trabalhos estão sendo feitos, principalmente no aspecto tático e técnico do jogo, mas desassociado, desassociado, porque acredito também que são componentes que têm que ser treinados individualmente, principalmente na atividade física, como foi bem dito aqui pelo professor Barbante, pelo Cláudio, mas também a gente não pode deixar de lado essas intensidades e os volumes do trabalho que são realizados dentro, principalmente no que tange à elaboração da periodização, dentro do trabalho técnico-tático do treinador. E isso era uma preocupação muito grande. E eu não vejo na periodização tática essa desassociação que eles preconizam, porque eles sempre têm um preparador físico junto deles, como treinador adjunto, mas eles estão lá. E uma coisa que me chama muita atenção, até desassociando, entrando até um pouco nesse aspecto do que está sendo discutido aqui, dessa evolução do futebol, é que, infelizmente, a gente não vê sentado na plateia os treinadores que atuam nessas categorias. A gente está falando das categorias de base do São Paulo, a gente está falando de categorias de base de referência do futebol brasileiro, mas que, de uma forma ou de outra, estão muito longe da busca do conhecimento, porque, na prática, é muito difícil produzir esses conhecimentos todos, mas, infelizmente, o cara que comanda, o cara que determina que é o treinador, ele não está sentado aqui para se renovar. O médico, por exemplo, ele se forma, mas ele está lá e ele está constantemente fazendo os cursos de reciclagem, e os nossos treinadores no Brasil, a gente não se preocupa com isso. A gente acha que o conhecimento que a gente tem, adquiriu como ex-jogador, ou que os conhecimentos que a gente já tem são suficientes. E o futebol é muito dinâmico e essas coisas vêm aparecendo e a gente não se preocupa com isso. Bom, eu gosto muito desse assunto. Eu acho o seguinte, a repetição, ela é extremamente importante dentro da preparação física, uma repetição sistematizada, controlada, etc. O que eu vejo no futebol hoje, com raras exceções, raras exceções, é que não se faz treinamento físico no futebol. com raras exceções. O treinamento físico hoje no futebol brasileiro, brasileiro, com raras exceções, não há sessões de treinamento físico. Nesse aspecto, eu vou discordar do professor Barbante. Eu acho que, atualmente, a preparação física do futebol brasileiro, ela está precária. Isso ficou evidente, evidente na Copa do Mundo. enquanto as equipes estavam treinando, as outras equipes estavam treinando, com sistemático planejamento de treinamento, os nossos atletas estavam querendo assistir jogos. Então, e isso, e isso ficou, e isso ficou claro dentro de campo. Eu acho que todo mundo aqui viu a Copa do Mundo. e eu, particularmente, estive muito preocupado e busquei muito as informações do que estava acontecendo em termos de treinamento das demais equipes. Equipes maravilhosas do ponto de vista do treinamento físico, treinaram sistematicamente com força, velocidade, potência, resistência aeróbica, intervalado, intermitente, até exercícios calistênicos, que a gente estava discutindo aqui, eu vi acontecer. Em equipes, do ponto de vista físico, consideradas maravilhosas e que realizaram um desempenho maravilhoso durante a Copa toda. Então, eu acho assim, que nós precisamos rever, não é negar uma forma, uma estratégia de treinamento e nem supervalorizar a outra, mas nós precisamos analisar onde nós queremos chegar, porque o Brasil, do ponto de vista técnico e até tático, ele realmente tem um poder maravilhoso em termos de recurso humano, cultural, etc. Mas, do ponto de vista da preparação financeira, nós estamos mal. E eu digo mais, aguardem, aguardem no futuro, algumas escolas. A Alemã, por exemplo, já está aí, já se mostrou. Mas vamos aguardar algumas escolas que culturalmente não têm o futebol como seu foco principal, como, por exemplo, os Estados Unidos. nós vamos ver daqui a um curto espaço de tempo, equipes maravilhosas norte-americanas jogando futebol de primeira linha graças ao cuidado que eles têm com a preparação física de todas as modalidades esportivas. Então, é isso que eu penso. Só complementando, você sabe que talvez eu seja um dos maiores críticos à periodização tática, porque eu acho que nós não entendemos ainda o que é a questão tática. Começa daí. A gente esquece que nós tivemos no futebol brasileiro um técnico como o Tele Santana, que mostrou isso, eu mostrei de manhã, que um dos momentos do protagonismo brasileiro foi em função do Tele Santana, a gente deve fazer esse reconhecimento, e onde ele ajustava o sistema de jogo, as táticas, como o Alfredo mostrou, as táticas individuais, táticas setoriais, táticas coletivas, em função das características dos jogadores, em função das capacidades físicas, técnicas, emocionais, e a partir daí sim eu monto o meu sistema de jogo, eu monto as minhas táticas, eu treino para isso. Então, eu acho que a gente ainda está muito aquém, a gente percebe isso na hora que a gente conversa sobre futebol, na hora que a gente estuda futebol, as pessoas não conseguem nem enxergar ainda o sistema de jogo que as equipes estão jogando, estão usando. Não digo vocês que estão no meio de futebol, vocês estão bem formados para isso, mas, de uma maneira geral, a maior parte dos nossos treinadores, dos nossos técnicos não tem essa noção. Então, a gente começar a discutir o que é periodização tática, que pode ser uma coisa interessante, se a gente tiver isso bem estruturado, mas eu acho que, por enquanto, nós estamos anos luz aquém disso. Sérgio, só que eu poderia dar um pitaco aí. Eu acompanhei na última Copa do Mundo, como Team Base Camp Doctor da FIFA, as três seleções que estavam sediadas aqui. Acompanhei em Loco, Portugal, Costa do Marfim, lá em Águas Lindói, e Nigéria. Portugal teve seis lesões musculares. Ronaldo não conseguiu andar. Coentrão, Rui Costa, todo esse povo que eu acompanhei. Marfim, tivemos três ocorrências de lesões musculares. Na Nigéria, a gente teve duas ocorrências, uma traumática, uma fratura, mas, enfim, não houve um... acho que o Moses, lá que era o protagonista deles, que jogava na Liga Europa, que chegou no Chelsea. O que eu percebi e o que a seleção brasileira fez, aí eu tenho muita proximidade com a comissão médica da seleção brasileira de futebol, com o Dr. Luiz Runco, e é o que se refletiu com o Dr. Luiz Henrique, lá de Portugal, que a gente conviveu junto. O Ronaldo optou por ser o melhor do mundo, ele chegou quebrado. A seleção de Portugal, parte dela, disputou a Champions, afinal, uma semana, duas semanas antes de eles desembarcarem aqui no Brasil. O time de Portugal estava quebrado. O time do Brasil, ele não conseguiria treinar nessa metodologia porque eles precisavam ser recuperados. Os atletas foram avaliados, fisiocinético, fisiologia, eu não sei os dados, não tenho esse parâmetro, mas, o que nós temos de conversas? Os atletas foram, de certa forma, é o que a gente faz aqui no nosso clube. Se treinar na intensidade que é da teoria, estoura os caras, eles não jogam. Di Maria não jogou a final e disputou a final da Champions. Então, quando a gente tem um campeonato de tiro curto com uma Copa do Mundo, se a gente, o pessoal aí que faz treinamento pode concordar ou discordar, mas essa é a minha visão médica, é o que a gente faz de recuperação, principalmente. A gente está recuperando esses atletas. Os atletas, eles chegaram numa final de exaustão, de uma final de Liga Europa, ou Liga de Champions, no seu auge, eles jogaram o final, auge físico, auge mental, teve a folga, eles deram aquela queda. Chegaram aqui para uma outra competição de nível de Copa do Mundo, num país sul-americano, num clima diferente do deles, com fuso horário, totalmente diferente. Ah, mas o Brasil, mas quantos brasileiros jogam aqui no Brasil? Todos da Europa. a gente teve essas variações. Então, talvez por isso não se viu o Brasil treinar tanto. Mas será que não treinou porque não quis treinar ou porque eles estavam recuperando? Essa interrogação, na verdade, não é discordando de ninguém, não, é para colocar isso, que a recuperação, às vezes, é muito importante. O nosso clube, a Ponte Preta, vai fazer sete jogos em um mês. Viajamos para Luverdense, para Icasa, para Goiânia e para Natal, tivemos uma lesão muscular, a gente faz rodízio, a gente faz regenerativo, dá para treinar? Não dá para treinar. Não dá para treinar, gente. Treina, treina, não é pré-temporada. A gente faz sustentação. Desculpa, eu não sou treinador, eu sou médico, mas eu sou responsável por ajudar a prevenir lesão. Porque se não tem lesão, meu time ganha, a minha função lá não é cuidar somente, é contribuir para que a gente diminua as lesões. Então, talvez, a Comissão Técnica, a Comissão Médica da Seleção tenha esses dados. Seguinte, o atleta tal, a gente não pode dar carga, se dela, ele vai estourar. E é melhor estourar ou prevenir? Então, são essas questões que eu quero colocar, não discordando novamente, mas para que a gente repense mesmo, para a gente fique com esse ponto de interrogação, que talvez só o treinamento, mas e a recuperação? Olha, eu concordo contigo, mas existem muitas estratégias de treinamento. Eu posso, eu posso manter, um treinamento de baixa intensidade, um treinamento, eu posso manter um treinamento de baixa intensidade tático, eu posso treinar estruturas de defesa, como o Alfredo falou, em situações de jogo, na baixa intensidade. Existem várias estratégias de treinamento, e que pode, inclusive, eu posso, inclusive, incluir a alta intensidade, como eu, várias vezes, ouvi a comissão técnica do Brasil dizer que o time estava maravilhoso do ponto de vista físico. Se está, eu posso, teoricamente, trabalhar com intensidades altas. Não havia um motivo, não havia um motivo sequer para eu deixar aqueles atletas se recuperando, uma vez que eles estão ótimos. Quer dizer, eu também não sei no detalhe. mas o que é muito interessante a gente analisar, e é claro que se a gente for ficar, se nós formos discutir, a gente fica horas falando. É que outras equipes que vieram em situações até mais complicadas do ponto de vista do cronograma de treinamento, conseguiram estabelecer um trabalho físico muito adequado. E tiveram muito sucesso. Então, nós estamos falhando. Nós estamos falhando. Porque, outra coisa interessante, o Brasil cediu a Teresópolis. O único lugar que fez névoa, choveu, fez frio, foi lá. Aí, é uma coisa estranha, os times procuravam locais quentes para se adaptar rapidamente ao clima brasileiro. O Brasil procurou o único lugar onde todo mundo treinava de toca. Agora, o Brasil não sabe que Teresópolis faz frio em junho? É assim, a única, e aí o Brasil ia jogar em locais extremamente quentes. Isso é completamente contra qualquer entendimento de fisiologia do exercício e base de treinamento esportivo. uma falta total de adequação até do local na nossa casa. Então, quer dizer, se a gente for enumerar os problemas que nós observamos do ponto de vista do treinamento físico, são inúmeros, inúmeros, coisas que a gente não deveria ter visto, na minha opinião. Então, nós precisamos rever mesmo, nós precisamos nos juntar, nos unir e discutir as estratégias de treinamento. Nós precisamos aproximar a academia, nós precisamos nos colocar mais à disposição e vice-versa. A gente precisa realmente centrar foco no crescimento e no desenvolvimento do futebol, porque o futebol nos honra muito, como foi dito aqui várias vezes. Deixa eu fazer uma colocação só. como mero observador, todos nós fomos observadores, não sabemos o que realmente aconteceu. O que eu posso analisar que me incomodou foi assim, pouco tempo de preparação. Uma Copa do Mundo não se prepara com esse pouquinho de tempo. Se fizesse um treinamento bem feito, os efeitos desse treinamento iam ser sentidos depois da Copa. Agora, como nós só assistimos, não sabemos o que aconteceu, estamos fazendo aqui alguns julgamentos, alguns deles com certa base. escolheram, foram felizes escolheram aquele local frio lá. A Alemanha ficou na Bahia, enfim, todo mundo procurou o local, teve seleção, a França ficou em Ribeirão Preto, local que é quente, que facilitava certas coisas, principalmente quem ia jogar, Cuiabá, Manaus, no Nordeste, qualquer coisa assim. A escolha foi infeliz, realmente. Mas, na teoria do treinamento, a gente sabe que quando o período de preparação para uma competição é pequeno, você tem que treinar com grande intensidade e você tem que treinar de maneira específica. Me incomodou na chegada dos jogadores, o primeiro treino na televisão mostrando o cara sentado numa bicicleta pedalando na academia. gente, esse movimento não tem nada a ver com futebol. Vai dar um trote lá na pista que isso ocorre no jogo. Ah, não, acho que é para treinar pedalada. Pedalada é boa no drible, mas não essa de ficar pedalando bicicleta lá. Eu falei, mas caramba, os caras estão na academia, tem pouco tempo de preparo, fica fazendo um movimento que não tem no jogo. Quer dizer, o erro para mim foi assim, quer dizer, sem saber se estavam recuperando ou não, porque, claro, pode existir isso daí, não com todos os jogadores, evidentemente, mas com alguns eu acho que você tem toda a razão. Estavam cansados de uma temporada, temporada europeia, aquela coisa toda, alguns jogaram até bem, até o final. Mas outros acabaram um pouco antes, esses poderiam estar treinando e não poderiam ser a mesma coisa. Mas, pessoal, não percam tempo fazendo o movimento para alto nível. Não estou falando agora de categoria de base juvenil para baixo. Alto nível. O jogador fica na academia pedalando, vocês me desculpem, está roubando o tempo do jogador. É melhor não fazer nada, porque isso não tem transferência para a realidade do jogo. Ah, mas para recuperar a parte aeróbica. Recupera o movimento que ele faz no jogo, porque o tempo de treinamento é pequeno. Ah, não, tenho três meses para treinar. E pode pôr até na Hidro, que eu falei que é brincadeira. E pode pôr, porque tem três meses para o campeonato. Agora, com duas semanas, três semanas, você vai fazer o cara pedalar? Vai ficar fazendo puxar ferro lá? Não tenho nada contra a musculação, ela é importante para fortalecimento geral do jogador, mas é um exercício geral. Não queira todo dia fazer musculação. Choveu para a academia, choveu para a academia. eu tive a oportunidade de uma vez sentar assim em uma plateia junto com o Pepe, o Pepe, jogador, que foi um tremendo de um treinador depois, acabou sendo bastante famoso no Japão. E eu fiz esse comentário, que o futebol estava indo para um lado muito errado, que era só de ficar na academia fazendo exercícios que não têm muita transferência para o jogo. O exercício com máquina é muito lento comparado com aquilo que ele faz no jogo. Então, a transferência é muito pequena. eu falo assim, professor, tinha vez que eu pegava, fechava a academia e sumia com a chave, porque meu preparador físico ameaçava a chuva e já corria com o jogador para a academia fazer musculação. E ele da velha guarda achava que a musculação atrapalhava. Eu falei, professor, não é que ela não atrapalha, mas também não pode esse negócio de fazer só isso daí. Isso tem que ser um complemento do treino e não o principal do treino. Então, me incomodou quando eu vi, claro, é pela televisão também, não estou falando que foi só isso, peço desculpa aí. Quando eu vi o jogador na academia pedalando, eu falei, caramba, mas com tão pouco de treino, o cara desperdiçando tempo fazendo isso daí, a avaliação, no meu ponto de vista, só tinha que ser médica. Por que médica? Para ver quem tem lesão, quem se recuperou bem ou não, quem não recuperou bem, lá lá, faz o fisioterapeuta, lá ficar cuidando do jogador, e quem não tem lesão nenhuma vai treinar aquilo que o futebol exige e não ficar fazendo movimento, qualquer coisa e tal. Agora, brincar de João Bobo, eles brincaram o tempo todo, que é uma coisa que é tradicional e faz. Mas outra coisa que é modismo hoje, pelo amor de Deus, quem trabalha no futebol reflita. Hoje, todo time faz trabalho triométrico que bota lacone, salta, 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 salta e em seguida trabalho de velocidade, corrida curta com mudança de direção. Gente, separa isso daí. O trabalho triométrico é força, força explosiva, uma coisa de rápido para acelerar, para saltar, para fazer um monte de coisa. O movimento de agilidade, corrida com mudança de direção, para cá, para cá, para lá, para lá, para lá e dar um tiro, isso tem que ser treinado separado quando você junta, você prejudica um, prejudica o outro, ou seja, ah, mas é moda, a seleção treina assim, todo mundo treina assim, agora só treinam isso. Reflitam, estudem bem o treino de velocidade com o treino de força, para ver que eles não, não podem ser feitos ao mesmo tempo, não podem ser feitos ao mesmo tempo, é uma coisa, um tende a anular o outro. É o problema que o remo enfrenta, o treino mais difícil que existe no esporte é o do remador, por quê? Ele precisa de uma grande resistência, a distância é dois mil metros, e ele precisa de muita força para remar, e força e resistência, principalmente a aeróbia, são antagônicas, uma prejudica a outra, portanto, quem vai dar treino tem que saber dosar muito bem quanto de uma e quanto de outra, porque elas tem que melhorar as duas aos poucos, se você treinar muito aeróbica, olha, vai lá em cima aeróbica, a força cai aqui embaixo, treina muito força, não sai da academia, o seu aeróbico faz assim, e o remador enfrenta isso daí, porque ele precisa das duas coisas para remar, e eu vejo que no futebol o modismo hoje é esse, é treinar tudo junto, como se esse exercício fosse o exercício chave para fazer o jogador jogar bem, vocês estão fazendo errado, isso se treinar separado, o jogador adquire mais força explosiva e adquire mais velocidade que é o que ele precisa no jogo, mas como hoje alguma equipe faz, todo mundo faz, isso daí virou moda, é o que eu estou novamente alertando, não caiam no modismo, estudem, vejam a característica do treino, vejam se o jogador se adapta, meça, controla o treino, isso daí é o mais importante. Só para melhorar nossa reflexão também, Roberto, queria colocar o seguinte, a gente não pode esquecer que o campeão foi europeu, quando a gente fala que a seleção brasileira veio para cá de um calendário complicado, de champions e uma série de coisas, jogadores, a gente não pode esquecer que a Alemanha também participou disso, então quer dizer, a reflexão do planejamento, ela tem que levar em consideração isso também, porque será que o planejamento deles não levou em consideração que os jogadores também participavam da Champions lá? Eu vi, até para entrar no contexto que o professor Valdir Bament tem dito, eu vi o nosso time treinando muito em caixa de areia e a gente joga na grama. Então, são situações, a gente fica até a questão da ética, da gente estar falando, mas a gente está num momento de refletir e tem que levar em consideração essas informações para que a gente não cometa erros. Na minha visão, na minha ótica, a gente tem que deixar descer um pouco da sandália, achar que a gente sabe de tudo e de repente a gente está negligenciando algumas coisas nos nossos planejamentos. Para mim, a gente teve falhas enormes no planejamento da seleção. O coisa que, é óbvio, vamos refletir, a gente não tem todas as informações, mas o reflexo é o resultado. E o 7x1 foi um resultado, foi um reflexo extremamente grande para aquilo que é o futebol brasileiro. Boa tarde. Posso falar? Permita só uma palavrinha antes da sua pergunta. Eu penso que essa onda da areia já está passando. Quase ninguém mais está fazendo, embora alguns ainda insistem em fazer. O pessoal sempre me pergunta, professor, é bom fazer trabalho na areia? Eu falo, ótimo, o futebol de areia é espetacular. Para quem vai jogar na grama, não, desculpe. Pode ser bom para as categorias de base, porque o cara está em formação, ele precisa de um nível de força que é adquirido na caixa de areia. De juvenil para baixo, eu não sou contra o trabalho na areia. Agora, equipe de alto nível pular na areia, você vai jogar na grama, Ah, mas ele não ganha força? Qual força? Essa força que ele ganha na areia, ele não aplica na grama, não pode. Ele já tem um nível de força, porque ele é alto nível. Quem chegou alto nível já joga futebol há quantos anos? Ah, o Neymar tem 21, 22, é alto nível, mas ele joga desde os seis. Pô, 15 anos de treino nas costas, ele já tem um nível para poder ser alto nível. Quem não tem, então não está errado. Agora, equipe de alto nível, você pegar e ficar perdendo tempo, fazendo uma coisa que a transferência para o jogo é isso daqui, não vale a pena. O que nós precisamos aprender é quais os exercícios que se eu melhoro no exercício, eu melhoro no jogo. Senão o exercício não tem utilidade. Estou perdendo tempo de ficar correndo, saltando, fazendo qualquer coisa na caixa de areia, isso não transfere. A transferência é desse tamanhinho, não vale a pena. mas nós achamos que tudo que faz que cansa é bom. Aquele grupo correndo ali era um tiro de 300 metros, sabe para quanto o preparador físico pediu? 51 segundos. Eu não sei se é 300 metros exato, porque era no campo de futebol, não é preciso como a pista. Mas 300 metros e 51 segundos vai formar um nível de lactato provavelmente 13, 14, 15 milimol por litro de sangue. Isso não ocorre no jogo de futebol. Para que fazer um treino de uma coisa que não tem no jogo? E sabe quanto eles fizeram? Quatro. Quem conseguiu fazer? A maioria parou em três. Ah, mas estava na moda dar tiro de 300. Para que fazer o jogador fazer uma coisa com nível de lactato elevado se no jogo não ocorre isso daí? E o pior de tudo a gente tem que ficar quieto porque essa seleção foi campeã do mundo. Então eles estão certos. Estão certos não como o treinamento está errado. Não se esqueçam que dessa seleção cinco jogadores foram cortados por lesões durante a fase de treinamento. É preciso refletir o treino. É preciso estudar mais o treino. E o que eu penso é nós perdemos muito tempo fazendo coisa que não tem transferência para o jogo. E isso daí é uma perda de tempo porque se eu escolher exercício que eu sei que é o melhor aqui mas o melhor é o meu jogo esse é o exercício que eu devo dar prioridade. E nós estamos priorizando exercício que a transferência continua sendo quase nula ou quase nenhuma. Eu já tive jogador fazendo curso técnico na minha escola jogador do Corinthians que na semana de decisão de um campeonato paulista os jogadores correram oito quilômetros na segunda-feira a decisão era no domingo. Eu falava mas por que que vocês fizeram isso daí? Ah o treinador disse que nós precisávamos pegar isso para aguentar o jogo de domingo. Gente oito quilômetros na segunda-feira numa decisão de campeonato no próximo domingo primeiro que os efeitos desse oito quilômetros não vão se assentindo no próximo domingo. Segundo que esse movimento ou essa expectativa de resistência aeróbica não tem no jogo não precisa do jogo pô professor quase ninguém chegou no fim. Isso é declaração de um cara que fez o treino. Será que não é um absurdo? Porque na nossa cultura também quanto mais é melhor. Não é verdade. Tem certas coisas que você fizer demais atrapalha, prejudica. É preciso saber estudar o treinamento por causa disso porque não é só a falta que ocasiona por exemplo o não desenvolvimento da equipe o excesso é prejudicial e o excesso tem uma coisa também né doutor há de concordar comigo o excesso também é um grande agravador de lesões o causador de lesões o demais é prejudicial então é preciso saber controlar a dose isso é muito importante para quem vai trabalhar no futebol aprendam a dosar as coisas aprendam a controlar o treino o que mais me chamou atenção nos treinadores do leste europeu eu vivi um certo tempo lá é que cada um andava com um caderninho do braço e eu o que você traz desse caderninho o que você traz desse caderninho meu o cara dava treino ele registrava tudo que ele dava ah ontem foi feito ele abria o caderninho falava para mim tudo que foi feito controlava o treino aqui no Brasil já vi treinador assim ah hoje está um bonito dia de sol não vai chover ah vamos fazer 300 e ontem fez quanto por que 300 por que não 180 quer dizer tudo no chutômetro não pode treinamento tem que ser controlado aprende a registrar o treino aprende a fazer progressivo e progressivo não significa mais 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 o corpo precisa de ter um descanso subo 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 desço diminuo dá chance de recuperação treino é uma ciência é preciso ser estudado é preciso dominar isso tudo não é uma coisa que eu vou chutando chutando claro graças a Deus o organismo humano tem uma incrível capacidade de adaptação você pode dar o exercício mais esdrúxulo o corpo se adapta só que nós queremos uma adaptação para o jogo de futebol e isso que é importante estudar para saber fazer o jogo melhorar o cara correr mais o cara dominar aquilo que ele tem que fazer na hora do jogo boa tarde o nome é Basílio eu sou formado aqui na casa para aprendizar a casa e o professor Sérgio que antes da Copa teve um evento na FEF agora esse evento muito bom eu queria voltar a pergunta um pouco do Eric a esse assunto com relação à teoria dos jogos porque a gente acabou de vir eu e algumas pessoas do Congresso Internacional em Porto Alegre sobre o futebol e lá tivemos alguns trabalhos que foram apresentados pelo pessoal do Corinthians pelo pessoal do Guaratinguetá e tem o pessoal aqui do lado do Paulínia que coloca muito em prática isso onde a teoria dos jogos eles estão preocupados com isso e estão levantando alguns trabalhos e fazendo alguma forma de medir de mensurar a carga de trabalho então foi apresentado isso através das questões bioquímicas levantaram não vou apresentar dados aqui que eu não vou saber mas foi bem interessante através da mensuração até de algum tipo de mapeamento que fizeram de controle com exercícios tem muitos trabalhos surgindo sobre isso e às vezes nós brasileiros temos uma resistência como vocês disseram mesmo uma resistência a mudança em algumas coisas assim como o professor Barbante disse agora que existe a necessidade de ter uma uma transferência melhor dos exercícios eu acho que surgiu essa necessidade também do teoria de jogos não que ela é perfeita acho que tem que ter equilíbrio e tal e a gente tem que pensar bem nisso mas porque é uma dificuldade de transferência e muitos exercícios que vieram trabalhar no futebol até então e o mais importante é que na Europa nos grandes clubes europeus a grande maioria deles trabalham nesse método então você vê Real Madrid Bayern, Munique Chelsea, Barcelona trabalhando dessa maneira com estudos feitos inclusive a citada seleção da Alemanha que vocês comentaram também não foi feito nenhum tipo de trabalho dito tradicional acho que foi foi feito um trabalho um pouco diferente e tudo isso aí tem sido estudado no mundo a grande questão é não seria um pouco subestimar o efeito desse tipo de treinamento às vezes a gente pegar e falar que não há como confiar nele porque ainda não há naquele modelo que eu tenho eu não tenho como medir a carga de trabalho sendo que de repente eu posso vendo os resultados que teve dentro do campo que é o que importa no futebol que a gente sabe a gente criar mecanismos de mensurar fisiologicamente bioquimicamente o que está sendo feito que de repente vai ter que incorporar um outro modelo então eu queria jogar isso porque de repente a gente pega e fala nesse modelo que eu tenho aqui eu não consigo mensurar e realmente eu não consigo mensurar mesmo só que de repente estão sendo criados outros modelos não aqui no Brasil já tem modelos criados e de repente tem que ser melhorado mas não tem sido feito esse tipo de teoria esse tipo de treinamento de uma forma leviana por gente séria porque tem muita gente que pega e copia realmente e faz o negócio de qualquer jeito porque viu falar porque está copiando e aí realmente é um perigo é melhor fazer o que tem já medido agora tem muita gente que está realmente correndo atrás disso e estudando e fazendo e gente aqui do Brasil e gente na prática e gente na faculdade e que eu acho que é interessante a gente olhar para esse lado também então perguntava mesmo se de repente o que está sendo feito lá fora não é o que era feito aqui no Brasil há 10 anos atrás está sendo feito algo novo e eu acho que a gente está indo atrás disso também eu de novo vou entrar nesse assunto o que o pessoal de Portugal principalmente está propondo foi o que se fazia no futebol brasileiro muito tempo atrás essa ideia do jogo reduzido não é uma novidade o técnico Silinho fez isso no São Paulo década de 80 sistematicamente com vários tipos de trabalho só que sem um embasamento científico que eu também não vi ainda na teoria dos jogos e na periodização tática tenho acompanhado com muito interesse com muito cuidado isso todos os artigos que saíram sobre jogos pequenos sobre pequenos jogos não chegaram a nenhuma conclusão que você realmente tem melhoria principalmente na intensidade que é o parâmetro que a gente tem visto que é o grande problema pelo menos no futebol e no futsal que eu tenho acompanhado mais não sei nas outras modalidades mas imagino que o voleibol o basquetebol o handball tem um trabalho realmente intenso para você ter essa melhoria então essa questão volta naquilo que o professor Waldir falou o professor Calder falou que são modismos e a gente vai copiar o modelo o modelo do Barcelona é bem diferente mas o próprio Guardiola e o Cruyff quando começou o trabalho no Barcelona falaram que a base tinha sido sempre o futebol brasileiro e eu ainda acrescento mais a base foi o futebol argentino na década de 40 não foi nem o futebol brasileiro que o futebol brasileiro quando passou a ser protagonista foi quando copiou o modelo do futebol argentino principalmente na década de 40 então um pouco desse resgate histórico para a gente não estar achando que está surgindo um negócio completamente novo e que ainda não tem uma comprovação científica pelo menos até agora ninguém eu não consegui ver essa comprovação científica então fica muita conversa de botequim eu sou favorável a esse tipo por isso que eu falei no começo que a gente tem que fugir um pouco da questão da metodologia treino tem um monte de meios e um monte de métodos para se treinar qual é a melhor depende muito do treinador do preparador da sua equipe das condições financeiras que você tem das condições de tempo que você tem então o trabalho que o Rodrigo começa a fazer no São Paulo se ele consegue levar até o profissional é diferente do que o trabalho que o Renato faz com muito respeito lá no Penapolense mas são condições completamente diferentes então eu acho que a gente tem que discutir são essas coisas maiores conceituais não adianta a gente ficar discutindo o que é método Y método X tem vantagens a gente sabe todas as vantagens que tem dos jogos reduzidos o Rodrigo mostrou claramente aqui o Alfredo mostrou também coisas que ele trabalha no dia a dia e muitos de vocês usam isso em todos os níveis possíveis então são são métodos que podem e devem ser aplicados mas com a necessidade de que aquilo seja comprovado cientificamente senão a gente corre o risco de dizer o meu é melhor por que o seu é melhor? porque é o meu e a gente vai ficar sempre nessa discussão acho que a aproximação da academia com a prática deve carregar esse viés científico para que a gente possa se realmente essa é uma metodologia que é superior às outras a gente comprova isso e vamos começar a usar sistematicamente sem nenhum problema mas eu pelo menos até agora não sei os colegas da mesa se viram alguma comprovação em relação a isso também não deixa de ser cultural para o brasileiro que tudo que faz lá fora é melhor do que faz aqui tudo lá de fora é melhor já reparou? isso daí na nossa área é muito notório porque todo livro estrangeiro é bom pode estar escrito qualquer coisa lá mas é estrangeiro é bom gozado que o brasileiro quando compra um carro usado às vezes chama até um mecânico de confiança para ir lá ver se o carro está em condições examina o pneu e olha o motor e faz de tudo antes de comprar o carro mas quando vem uma literatura lá de fora ou então alguma notícia lá de fora a gente pega e aceita como se fosse boa tem muita porcaria lá fora e nem tudo que a gente vê é bom para a nossa realidade brasileira eu acho que muita coisa é boa nós temos que aproveitar e adaptar a nossa realidade mas aí copiar tudo achar que tudo é verdade segunda coisa é o seguinte olha os grandes estudos de futebol eu sou um cara que acompanha a literatura junto comigo aqui eu tenho um monte de artigos de futebol sou apaixonado porque eu gosto de ler eu sei o que acontece grandes estudos de futebol foram feitos em países que não tem futebol tem Bangsbo o cara da Finlândia Dinamarca Panques da Dinamarca o cara da Noruega estudos espetaculares de futebol mas que futebol ele examinou tem futebol esses países nórdicos aí porcaria né Portugal não é referência para nós Portugal seleção deles não fizeram nada Portugal tem dois dois só para receber jogadores brasileiros tem bastante jogando lá mas assim um campeonato de dois times Porto Benfica Benfica e Porto acabou olha o nosso campeonato aqui pedreira pega o campeonato italiano pedreira é nós precisamos ver assim você tem que analisar muito bem a sua situação e ver o que aquilo comporta que tipo de treino comporta que tipo de jogador você tem nós estamos falando aqui do estado mais desenvolvido do Brasil mas será que alguém aí que dá treino lá em Mato Grosso pode pensar que nem nós não pode lá tem outro tipo de jogador eles deram treino em Jamaica Costa Rica e vai lá para aqueles paizinhos pequenos que não tem a quantidade de jogador que o Brasil tem se eles tem 20 jogadores na Jamaica tem que burilar os 20 e fazer uma seleção daqueles 20 Brasil aqui se dá o luxo de jogar 20 fora pegar mais 20 e fazer outra seleção agora eles tem que fazer o que e fizeram de uma forma espetacular trabalhar com aquilo que eles tem com a característica daquele jogador e não ficar copiando a gente tem que claro aprender o básico e esse básico procurar adaptar as condições que a gente tem da nossa equipe equipe que treina todo dia de manhã e à tarde é uma realidade mas você sabe que isso daí não é legal que tem situações no Brasil que o cara treina uma vez por dia só e tem realidade as equipes de formação não treinam de manhã e à tarde é uma vez por dia só então essas situações exigem que você faça uma adaptação o importante é conhece a base de tudo e agora vê o que se adapta a sua equipe aos seus jogadores acho que o treinador inteligente tem que fazer isso porque você está sempre perdendo o jogador que treinador no Brasil que pode ficar contento e que a próxima temporada ele vai contar com o jogador vem de meio time vem toda a gente nova com características diferentes coisa e tal mas o seu domínio tem que ser básico e quanto mais você dominar o treinamento básico mais você vai ter essa capacidade de fazer adaptação aos que chegam aos que já se encontram no time as mudanças as características do jogador isso tudo tem que ser uma coisa adaptada não copiem principalmente não copiem tudo que vem de fora como se tudo de lá fosse verdade façam adaptações procurem conhecer a realidade nem sempre aquilo que vem para nós é uma coisa que nós podemos utilizar porque a nossa situação é outra eu vivi muito tempo fora e tive oportunidade de trabalhar fora a coisa que eu mais gostei da minha vida é dar treino para americano eu morei quase cinco anos nos Estados Unidos eu queria dar treino para menino e menina americana gente pessoal forte aguenta treino come bem dorme bem vive bem é legal dar treino você chega no Brasil eu dei treino para um cara que um dia chegou professor hoje não vai dar para treinar o que aconteceu choveu choveu de noite a goteira era bem na minha cama olha como é que está minha garganta atleta de alto nível recordista sul-americano tinha goteira em cima da cama dele como é que você dá treino para um cara desse queria dar treino para americano eu matava no treino falava amanhã ninguém anda os caras chegavam ô professor vamos lá está tudo bem gosto da treino para gente assim agora dar treino para brasileiro que o cara saia do treino ia comer coxinha na lanchonete acha que a recuperação dele é o que? nós estamos falando de futebol que é um esporte que o nível econômico é elevado imagine atletismo imagine os esportes menos populares como é o nosso país então nós temos que fazer adaptação para os nossos atletas para as condições de vida que nem sempre são satisfatórias para essas situações que ele diz encontrar com o jovem ele falou de analfabetismo motor mas você imagine quantos tem carência nutricional econômica de desenvolvimento um monte de coisa mas estamos no Brasil tem que ter pé no chão é complicado a situação nossa ainda é então o treinamento também tem que ser adaptado a essas condições que nós temos socioeconômicas são importantes é muito fácil dar treino lá fora para o pessoal desenvolvido bem super desenvolvida mas olha dar treino aqui para camarada que mora em condições de extrema necessidade é complicado cara que come em pensão todo dia é arroz feijão e ovo é complicado você dá uma carga de treino porque você fala e amanhã como é que ele está no treino ah descansar é o melhor tá bom descansar é mas alimentação é importante que recuperação é essa se o cara não pode comer bem nós estamos falando de um centro avançado imagina se a gente sair do estado de São Paulo e para o nordeste norte centro-oeste as condições que muitos jogadores vêm dessa região não é isso vem muita e às vezes indivíduos talentosos claro que graças a Deus tudo isso a gente recupera dinheiro recupera a parte sócio recupera econômica também alimentação também mas a carência é enorme e a carência exige que a gente tenha muito controle no treinamento eu dei treino eu dei treino para jogadores que custavam mais que ganhavam mais de um milhão de dólares minha responsabilidade era grande meu treino posso acabar com a carreira dele se for mal feito ou ajudá-lo a continuar ganhando mais de um milhão de dólares a responsabilidade de quem ainda treina é muito grande conheça um bem treinamento para não fazer besteira você pode acabar com a carreira de alguém se o treino for mal feito claro que o nosso corpo sempre avisa o cara quebra antes fica de mau humor depois ele vem começa uma pequena lesão depois de uma lesão maior você pode acabar com a carreira nós fazemos uma coisa que tem uma responsabilidade social muito grande eu intervenho no corpo dos atletas eu posso quebrar qualquer um se eu domino o treino eu dou um treino para você garanto que amanhã você vai lembrar de mim de manhã à tarde porque você não anda eu sei como eu dou o treino eu sei o que vai produzir no seu corpo isso é que nós precisamos dominar dominar o treino de tal maneira que eu sei o que está fazendo no corpo da pessoa isso eu sei controlar aí eu sei saber a sequência correta dos exercícios o que ele causa é isso que eu acho que nós podemos melhorar que é um desafio do treinamento melhorar ainda aquilo que eu acho bom eu acho bom claro estamos falando de treinamento mas acho que tem muito que melhorar na parte de gerenciamento administração política principalmente não é mesmo bom pessoal devido ao adiantado da hora nós vamos ter que encerrar a mesa a gente vai ficar até de noite aqui conversando então queria agradecer muito a todos os integrantes da mesa o professor Júlio o professor Antônio Carlos para fazer o encerramento muito obrigado isso demonstra o sucesso que foi o que foram as discussões ao longo desse dia eu vou só falar duas coisinhas aqui três melhor um é parabenizar aquelas pessoas que não aparecem para que tudo isso ocorra que é a comissão organizadora com o problema de esquecermos de alguém eu peguei aqui pela comissão organizadora que está no site então eu quero agradecer e parabenizar o professor Júlio Radler que está aqui ao meu lado que é o coordenador do Penses a professora Adriana Ferreira que é a coordenadora de junta o professor Sérgio Augusto Cunha da FEF que está na comissão organizadora a professora Paula que falou com vocês hoje pela manhã a Maria Luisa a Gabriele o Guilherme e a Luciane são pessoas que não aparecem mas que sem elas esse fórum não teria acontecido e a Denise também desculpa Denise eu pulei você mas seu nome está aqui a outra coisa o professor Barbante falou bastante aqui da questão do modismo e que nós temos o hábito de copiar tudo que nós vemos lá fora tem uma passagem interessante ocorrida aí na década de 90 não tem nada a ver com futebol mas as mulheres isso foi uma reportagem inclusive do Fantástico as mulheres começaram a utilizar vestidos longos com tênis porque era moda em Nova York quando na verdade não tinha nada de moda era uma necessidade das mulheres nova-iorquinas de sair do metrô e não enroscar o salto do sapato então elas saíam de tênis depois ela colocava o salto alto e aqui começou a se copiar essa história para dizer que era moda então nós temos esse complexo de que tudo que é feito lá fora é muito bom mas para aqueles que ficaram aqui até o final o ano que vem provavelmente saia um curso de especialização em futebol pela faculdade de educação física a gente está começando a fazer uma propaganda aqui em primeira mão para vocês o curso está quase na fase final de finalização precisamos acertar algumas pessoas então em breve vocês devem receber as primeiras comunicações é um curso de especialização de um ano e mais para frente a gente começa a fazer essa divulgação então boa noite e obrigado pela participação e aí o 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 inclu able